Aê pessoal, mais uma vez aqui agora, é pra falar pra vocês sobre a secagem do álcool a 70%, tá certo? Do álcool a 70% no braço do paciente, tá certo? A secagem do álcool no braço do paciente pode ser um dos fatores que causa dor no paciente no momento da punção, tá certo? No momento que você for fazer a punção, se o braço do paciente ainda estiver molhado ainda, de álcool ainda, se ele estiver molhado, o álcool não estiver secado, se o álcool não secou no momento da punção que você for funcionar o paciente e o álcool ainda lá no braço ainda estiver molhado, esse pode ser um dos fatores que pode estar causando dor no braço do paciente, tá certo? Então, quando você for fazer a punção, qual é o tempo ideal pra você esperar pra poder fazer a punção após você fazer a anticepsia do braço do paciente? Qual é o tempo ideal? São 30 segundos, tá certo? De 1 minuto a 30 segundos. 1 minuto ou 30 segundos você pode esperar. Tá certo? Por quê? Porque se você não esperar esses 30 segundos da secagem do álcool, você tem que esperar, você observa se o álcool secou no braço do paciente. Não precisa estar olhando o relógio, o tempo, entendeu? Você observa no braço que é em média 30 segundos de 1 minuto ou 30 segundos. O braço já seca logo, tá certo? Você observa logo que o álcool já seca no braço do paciente. Quando você perceber que o álcool secou no braço do paciente, aí sim você pega seu material lá, a agulha 25x7, 25x8, a agulha de 20, dependendo do mata-escalpe, né? Escalpe 23G, que a gente usa muito. Então, o material que você for usar lá, se você usar esse material no momento que você for fazer a punção lá, você usar ele no momento que já secou aquele álcool, ali a probabilidade do paciente não sentir dor, fica a dica aí, é muito grande, tá certo? A probabilidade dele não sentir dor porque o álcool secou, tá certo? Então, se você tem uma boa punção, você tem uma boa punção, o álcool secou no tempo certo, o álcool secou lá na região fossa cubital ou no dorso da mão do paciente, o álcool secou lá, você foi fazer a sua punção, você tem uma boa punção, vai ser legal a coleta de sangue, não vai causar nenhuma alteração nos exames do paciente que o álcool, inclusive também, se ele estiver molhado, pode acontecer de causar também alteração no exame do paciente, tá certo? Então, pra evitar a dor e evitar a alteração no exame do paciente com esse braço muito molhado do álcool, você espera secar e você faz lá a sua punção, tá certo? Então, faz a sua punção depois que secar o álcool no braço do paciente, tá certo? Você vai evitar que o paciente sinta dor e nem ele reclame de você também. E nem ele reclame de você também. Então, pra não acontecer nenhum fator desagradável pra você e nem pra os exames, e não pra o paciente também, e nem pra o paciente também, você espera secar esse álcool e aí você faz a sua punção sem nenhuma preocupação, tá certo? Porque a gente sabe que os pacientes, eles têm uma sensibilidade, cada paciente tem uma sensibilidade diferente, tá certo? Então, quanto mais sensível o paciente, e quanto mais sensível aquele paciente, a região que você vai fazer a punção, mais há a chance de ele sentir dor, tá certo? Principalmente essas regiões desse lado do braço, a região que leva menos sol, são as regiões mais sensíveis do braço, tá certo? Essa região que leva mais sol do braço, se torna-se menos sensível, tá certo? Então, você vê lá a secagem e o paciente não vai sentir dor, tá certo? Veja lá, muito obrigado!